A unidade do DETRAN aqui de Três Lagoas foi fechada, o seu atendimento, viu? A medida foi estabelecida nesse decreto do governo do estado, que restringiu o funcionamento de algumas atividades aqui no estado. Então, o DETRAN aqui de Três Lagoas não tem atendimento, a Kelly Martins, ela tem mais informações. Quem procurou o atendimento na sede do DETRAN, encontrou apenas um informativo. E ele anunciava que a unidade de Três Lagoas ficaria fechada para atendimento ao público e que a maioria dos serviços oferecidos pela unidade é feita pela internet. A suspensão do atendimento presencial nas agências do DETRAN não ocorre apenas em Três Lagoas, mas é uma medida aplicada nas 43 cidades que estão na bandeira cinza, consideradas de risco extremo de contaminação da Covid-19. E o fechamento das agências ao público deverá seguir até o dia 24 de junho. Apesar de um novo decreto da Prefeitura de Três Lagoas, que coloca a cidade na bandeira vermelha do programa Prosseguir e Libera a Reabertura do Comércio e dos órgãos públicos municipais, o DETRAN informou que vai manter a decisão do governo do estado. O órgão estadual destaca que vários serviços podem ser feitos de forma online e guias podem ser pagas com o PIX, sem a necessidade de atendimento presencial. Os procedimentos devem ser realizados pelo site, onde há uma plataforma separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação e credenciamento, ou pelo aplicativo DETRAN-MS. A diretora de habilitação explica como é realizado. Entre no site do DETRAN, no portal de serviços, lá é possível solicitar a segunda via da CNH, solicitar a sua CNH definitiva, emitir a guia de alguma multa, protocolar algum recurso de multa ou de processo administrativo. Então, todos esses serviços online continuam disponíveis. Está somente suspenso o atendimento presencial, até o dia 24 de junho. Então, se você precisa renovar a sua CNH com atividade remunerada, por exemplo, ou alterar algum dado da sua CNH, é necessário aguardar a retomada do atendimento presencial. Caso contrário, pode ser solicitado esse serviço online. No caso de renovação, por exemplo, você pode iniciar o seu processo, atualizar o seu endereço, emitir as guias para pagamento dos exames, e quando for retomado o atendimento, aí é possível fazer o agendamento para realizar o exame médico. O DETRAN também informou que os cursos presenciais da Escola Pública de Trânsito do Estado estão suspensos. Nos municípios classificados como bandeira cinza, também não poderão ocorrer aulas presenciais, teóricas ou práticas. Já o curso teórico remoto pode ser realizado. Legenda por Sônia Ruberti